E hoje foi realizada uma reunião entre governo, empresários e representantes de caminhoneiros para discutir reivindicações da categoria. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, enumerou agora há pouco à imprensa as medidas apresentadas pelo governo federal para dar uma resposta aos caminhoneiros que estão fazendo movimentos nas estradas federais. A primeira delas é a sanção sem vetos da lei do caminhoneiro. Esse projeto foi concluído, a votação concluída este mês na Câmara dos Deputados e atende reivindicações importantes da categoria, como por exemplo, isenção de pedágio para caminhões que não estão transportando carga. O governo também propôs uma outra medida, uma carência de 12 meses no caso de financiamentos para a compra de caminhões. Ou seja, o caminhoneiro contratou um financiamento do BNDES, agora ele vai ter 12 meses para continuar pagando as prestações. Durante um ano, esse financiamento, essas prestações vão ser interrompidas. Mas Miguel Rosseto ressaltou que essas medidas só estão valendo se as vias forem desbloqueadas e o tráfego normalizado. Esta condição cria a possibilidade de imediatamente implantarmos essas medidas e imediatamente instalarmos a mesa de negociação permanente para darmos conta de todas as demais reivindicações e propostas da categoria. Miguel Rosseto disse ainda à imprensa que a Petrobras afirmou que não haverá aumento do óleo diesel pelos próximos seis meses. O ministro ainda disse que empresários e caminhoneiros concordaram em estabelecer uma tabela para os fretes. Aline. Muito obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações. Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações.